Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, esse é o Memória Capixaba e hoje a gente vai tratar da maravilhosa Darlene Glória, olha gente, incrível essa mulher e tá aqui uma matéria da Darlene de 1959, queria ser advogada, mas a história curiosa de uma revelação Darlene Glória, maravilhosa né gente? E gente, essa matéria aqui na revista do rádio de 1959, Darlene é uma das principais atrizes de cinema do Brasil, fez filmes incríveis, Nelson Rodrigues inclusive, que eu adoro e a Darlene é capixaba né? Então foi na pequena cidade de São José do Calçado, no Espírito Santo, que nasceu a Darlene no dia 24 de fevereiro de 1942, aliás, na mesma data da minha tia Agnes né? Na mesma data, no mesmo ano tudo. A menina Helena Maria Glória Viana, até o primeiro ano de ginasial, ela estudou na sua terra e no ano seguinte seu pai, que é funcionário dos Correios, a matéria de 1959 tá pessoal? Foi transferido e aí começou uma rumaria por várias cidades capixabas. Isso ali é no início dos anos 1950, Darlene devia ter o quê? Uns 16 anos, 14 anos né? Ela morou e estudou em Cachoeiro de Itapemirim, em Mimoso, em Castelo e depois voltou a Cachoeiro de Itapemirim. Bom, a intenção da moça era estudar para ser advogada né? Estudar advocacia, direito né? no que tinha o apoio da família, mas dificuldades financeiras fizeram com que ela abandonasse os estudos e fosse trabalhar. Não teve jeito né? Antigamente, se a pessoa não era uma pessoa de família abastada, com uma herança, uma fazenda ou um funcionário de alto escalão né? A pessoa, a família tinha, todo mundo tinha que trabalhar. Não era fácil não. Ao mesmo tempo que trabalhava num escritório em Cachoeiro de Itapemirim, ela tentou a sorte no rádio né? Na rádio lá de Cachoeiro, Rádio Clube de Cachoeiro, a segunda emissora de Rádio AM do Espírito Santo, a primeira foi Rádio Clube aqui do Espírito Santo em Vitória né? E era época no Carnaval e ela tentou o gênero musical de Carnaval, tentou cantar Carnaval né? E mudou o nome para Darlene Glória. Aí a gente não sabe quem foi que apelidou, se ela mesmo inventou o nome né? Porque o nome dela gente, é Helena Maria Glória Viana. Bom, ela agradou e foi incorporada ao elenco da rádio, da Rádio de Cachoeiro, a ZYL9 né? Aconteceu, isso aconteceu em 1955 e durante três anos ela foi do casting da Rádio de Cachoeiro de Itapemirim né? Tá aí Darlene bonita né? Aqui ela tinha 27 anos nessa foto aí né? Ela nasceu em 42, aí é 59 né? Aí continua a matéria dizendo aqui que ela continuou no casting da Rádio de Cachoeiro de Itapemirim com um conjunto instrumental e ela virou crooner. Aí o crooner, a crooner é aquela pessoa que faz baile, o que a gente chamaria hoje de banda baile. Então você era crooner e animava bailes de Carnaval, sarais, bailes de casamento, aniversário etc. Como é hoje a mesma coisa né? Aí uma vez ela foi a Vitória fazendo uma temporada de duas semanas na boate vagalume aqui em Vitória, nos anos 50, ela inscreveu-se então para um concurso de beleza e foi eleita Miss Cachoeiro. Então ela foi eleita Miss Cachoeiro em 1958 e foi para a Vitória disputar o Miss Espírito Santo. Mas aí alguém telefonou para a comissão organizadora do concurso e denunciou que ela era menor, de menor. Antigamente para ser Miss, você tinha que ser de maior e tinha também que ser virgem, não podia ser casada, não podia ter filhos, tinha um monte de restrição, tinha que ser virgem. É engraçado né? Como os tempos mudam né? E ela foi retirada do concurso por ser de menor e perdeu o título de Miss Cachoeiro. Bom, em seguida ela foi para o Rio de Janeiro com a sua mãe e foi a um casamento na família que acontecia no Rio de Janeiro. Darlene então inscreveu-se, inscreveu-se né? Para atuar no programa do Renato Murci. Agradou muito, o pessoal gostou dela no rádio né? Na Rádio Nacional e foi convidada para cantar novamente. Ficou com medo né? Do convite e não apareceu na rádio, no programa do Renato Murci. Aí ela novamente arrumou um emprego no escritório né? Como secretária, aquela coisa né? Datilografia, secretariado e tal. Pouco depois o pai dela conseguiu uma transferência nos Correios e toda a família foi para o Rio de Janeiro. Aí um dia Darlene foi para a rádio, na Rádio Mauá, famosa Rádio Mauá né? E pediu uma audição né? Para fazer um teste na rádio né? Então ela foi ouvida por Paulo Nunes Vieira e por Fausto Guimarães e acabou sendo contratada na Rádio Mauá. Num programa toda quarta-feira e toda sexta-feira às 9h15 da noite. E o nome do programa era Surge Uma Estrela. Olha! E o grande sonho dela era o cinema, ela queria fazer cinema. Porque nessa época gente, era a época do auge do cinema nacional né? Oscarito, o grande Otelo, os grandes atores né? Tônia Carreiro, maravilhosos né? Foi nos anos 1940 e 50 o auge do cinema nacional. A Cinédia, a Vera Cruz, os grandes estúdios de São Paulo e Rio de Janeiro fazendo filmes maravilhosos né? Aquelas chanchadas incríveis com música, com comédia misturado com romance. E era maravilhoso né? Eva Todor e todas aquelas grandes atrizes né? Desi Gonçalves, Oscarito e já falei no Oscarito, Mazzaropi também nessa época né? Bombava os cinemas, faziam filas enormes né? Anos 1950. O grande sonho dela então era entrar para o cinema e ela conseguiu isso rápido né? Principalmente se os produtores atentassem para a altura dela. Ela tinha 1,70m. Para a época era uma mulher alta, bonita, alta né? Pesava 57 quilos, tinha 95 centímetros de quadris, 90 de bustos, 56 centímetros de cintura e 21 de tornozelo. Darlene tinha olhos verdes né? Cabelos castanhos claros, uma mulher muito bonita mesmo. E ela fez muito sucesso gente. A Darlene realmente bombou. É nos anos 1950. E depois ela foi para o cinema brasileiro, onde fez filmes incríveis né? E a gente traz aqui também uma outra matéria ó. Da Darlene. Só que assim, nos anos 50 a coisa era muito bem comportada né? Ali pelos anos 70, iniciozinho dos anos 70, é que a coisa foi sensualizando. O cinema nacional começou a ficar mais sensualizado, sexualizado depois né? Aí veio o período nos anos 70 da chamada porno chanchada, que é uma categoria de filme que eu gosto muito, eu adoro. Aí a moça Darlene Glória, eu vou trazer aqui para vocês, essa foto aqui incrível né? E continuando a matéria aqui já na revista O Cruzeiro de 1960. Era uma mulher muito livre tá gente? Uma mulher de espírito livre. Não era pouca coisa não. Olha lá. Darlene ao sol. Tá vendo? Essa é a revista Manchete. Texto de Ubiratã de Lemos e fotos em Darlene Vanderlei. Olha só como é que ela... Aí já estava no auge do sucesso né? Mas aqui, voltando aqui a essa matéria, a Darlene nasceu em calçado né? A família veio morar em Vitória, morou em Cachoeiro, foi eleita a Miss Cachoeiro, como a gente já falou. Aí foi para a Rádio Mauá. Aí, o que Darlene fala relembrando dessa época, já nos anos 60 né? Ninguém dava atenção a minha voz, preferiam mesmo elogiar o meu corpo e os meus olhos verdes. Tanto foi assim, que quando menos esperava, estava me transformando numa vedete. É assim que se chamavam aquelas mulheres que faziam danças sensuais e participavam de bandas em boates, naquelas boates do Rio de Janeiro, especialmente, de São Paulo né? Boates que fechavam de manhã cedo. Eram boates de pessoas livres, independentes, solteiros e tal. E trabalhando no teatro, no teatro de revista, que ainda havia nos anos 60 né? Aí a matéria pergunta, você desistiu de ser vedete? E a Darlene fala assim, trabalhando no teatro, passei a ganhar um bom dinheiro no teatro. Queixas financeiras não existiam, porém, o melhor é que através dele tive a oportunidade de ingressar na TV. Primeiro assinei um contrato com a TV Rio, surgindo em diversos programas, algum deles tendo mesmo que mostrar as minhas pernas. Foi quando deram-me a oportunidade de atuar na novela Porto dos Sete Destinos num papel dramático. Com o resultado nessa novela, foi um resultado bom segundo a Darlene na época né? Eu me considerei realizada como artista, tomando então a decisão de jamais voltar a mostrar o meu corpo. Ah, não, isso não é verdade hein Darlene. Prosseguindo com a palavra, Darlene Glória disse que se tornou um hábito entre as vedetes dizerem quando atuam em um papel dramático que não voltarão mais a mostrar as pernas, né? Porque na época era isso, né? Não era bunda, nem nada, nem peito, era as pernas, mostrar as pernas. É com ela, entretanto, não é para efeitos publicitários, que ela diz aqui na matéria, que não vai mais mostrar o corpo. Trata-se sim de uma vontade firme que tem, de ser uma atriz dramática. Aí ela continua dizendo aqui, Em criança, meu sonho sempre foi formar-me em direito. Mais tarde, ingressei na vida artística e queria ser apenas uma cantora. Dali, conforme já disse, levaram-me para os palcos a fim de mostrar mais curvas do que meu talento. Agora, entretanto, faço aquilo que gosto e acho ser mesmo o meu destino tornar-me uma atriz de teatro. Atingir esse objetivo, para isso, tive que correr atrás, percorrer um terreno que não gostava. Agora, o que você... Aí a matéria pergunta, e o que você vai fazer agora? E ela fala, vou continuar na televisão, atuando na TV e tentando papéis dramáticos, que é o que eu gostaria de fazer, segundo Darlene, aqui nos anos 1960, essa matéria da revista O Cruzeiro. Ela fala que estou contratada ainda na TV Rio, o cinema não foge das minhas cogitações. Ela ainda não havia ingressado para o cinema. E ela fala que atuei em diversos filmes, sempre naquela base antiga, de fazer pontas. Quero enfrentá-lo agora sendo artista mais séria. Então, ela queria um papel dramático, ela fazia pontas em filmes, então ela queria realmente fazer um papel dramático no cinema nacional. E ela acabou, gente, tendo uma carreira muito importante. Ela hoje está com 81 anos de idade, nasceu em 1942. E ela tem, gente, um longo histórico de filmes nacionais muito bons, inclusive comédias e também dramas. filmes que, por exemplo, Toda no B será castigada, que é um dos meus filmes preferidos, da Darlene Glória, que é um filme incrível. E aqui, deixa eu ver, tem essa matéria aqui também, que eu vou trazer para vocês aqui em cima, que é a mesma matéria do ano de 1959, aqui com os cortes feitos, para vocês verem melhor aqui a matéria. Empolgou a cantora, está vendo? Aqui foi quando ela fez as primeiras aparições nas revistas especializadas em rádio, música, em 1959, no Rio de Janeiro. Gente, a Darlene era incrível mesmo, uma atriz completa. O filme emblemático que eu gosto muito realmente é o Toda no B será castigada. Aí, nos anos 90, ela virou evangélica. Aí o povo caiu de pau, né, gente? O povo caiu de pau. O que aconteceu com a Darlene, virou evangélica e está tentando sublimar tudo o que ela fez antes, né? Mas a matéria interessante mesmo, gente, aqui, que eu vou trazer para vocês, é exatamente essa matéria da revista O Cruzeiro, aqui, ó, essa. Incrível, gente. Aí ela já tinha, nos anos 70, 1974, exatamente o ano que consagrou Darlene Glória como grande atriz dramática. Tem gente que não gosta, tá? Eu gosto. Na revista O Cruzeiro, ela fala desse sucesso, de Toda no B será castigada, né? E ela fala aqui, gente, essa matéria está toda na Biblioteca Nacional, que é a fonte dessa pesquisa, né? E tem fotos incríveis dela aí na piscina, bem nua, né? Era uma mulher muito à frente do seu tempo, ela não tinha medo, não. Darlene Glória para Jorge II para O Cruzeiro. Prefiro continuar sendo Darlene Glória no Brasil a ser figurante desconhecida no exterior. Em outras palavras, prefere ter sua nudez castigada aqui mesmo. Pô, que texto bacana, hein? Incrível, né? Aí tem aqui, ó. Tá vendo? Tarsísio Meira. Ela atuou, gente, realmente em muitos filmes nacionais, com grandes artistas, grandes atrizes, né? E ela falou aqui, ó. Darlene Glória é discípula da Hatha Yoga e também do Espiritismo. Você vê que ela transitou ali entre o catolicismo, entre o budismo, a yoga e o espiritismo e depois evangélica. Era uma mulher que estava sempre em busca de algo, né, gente? Aí ela fala, e para mostrar que permanece inteira na integridade do seu vigor de mulher e de artista, Darlene Glória permite se fotografar sobre a transparência de uma blusa ingênua e sensual e fala da sua retomada de posição condicionada à volta ao teatro depois de cinco anos ausente do palco. A personagem Maria Goiabada inserida num texto do jovem autor Fernando Melo que a crítica chama de comédia absurda é a causa da nova abertura somada pela atriz. Darlene acha que a televisão e o cinema estandartizam, estandartizam e promovem uma espécie de preguiça artística, o que não ocorre no teatro. Aí ela fala assim, é como se a gente voltasse à origem, é começar tudo de novo. O cinema é mais frequente na sua carreira e o recente êxito alcançado em Toda Nudez será castigada, projetou Além dos Limites do Sete Brasileiro com a vitória na participação do Festival de Berlim. Quanto à televisão mais rara nos seus trabalhos, ela justifica, ela disse que tem aparecido pouco na TV em 74, não faço mais frequência, com frequência, porque eu sou uma atriz muito cara para a televisão. Sempre fui uma mulher consciente, diz Darlene Glory. Tem umas fotos incríveis aqui também. Olha só que foto bacana, gente. Mostrando seios aqui, em 74, muito ousada mesmo. Darlene vive num alegre apartamento de cobertura em Copacabana, visse que dava muito dinheiro. Só que assim como a gente vê no Dersi Gonçalves, no filme, no documentário, ela falando, que eles ganharam muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Aí moravam em Botafogo, no Flamengo, em apartamentos enormes, de 250, 300, 400 metros quadrados, coberturas em Copacabana. E depois a gente vê que essas pessoas perderam tudo. A vida era muito louca nessa época, nos anos 60, 70, era muita doideira. Então as pessoas jogavam, eram cassinos clandestinos, gastavam com carrões, com viagens, bebida, drogas, etc, amigos, e comprava tudo, loucura, comprava um monte de automóvel, e depois terminava sem nada. Isso aconteceu com muitos artistas. E ela vive em Copacabana com seus dois filhos, Rodrigo, de 3 anos, e Saulo, de 12 anos, e é a trama mais viva e importante dos últimos atos da sua história de mulher independente e emancipada. Aí ela segue dizendo aqui, estou desconfiada que meu filho vai ser baterista, comenta, enquanto observa Saulo tamborilando na mesa. Ele é assim, só vive bagunçando, batucando, perdão. Essa possibilidade do filho vir a ser baterista é para Darlene um progresso. Parece que ele melhorou muito antigamente, queria ser açougueiro, depois motorista, vê se pode. Ela comenta aqui, né? Então, gente, essa é a Darlene Glória, capixaba, de São José do Calçado, viveu em Mimoso, viveu em Cachoeiro, queria ser advogada, virou atriz, uma grande atriz mesmo, e ela, a gente está com essa matéria toda cortada, editada aqui no Memória Capixaba, né? Tem várias fotografias incríveis, aqui ela com o marido e os filhos, está vendo? Depois ela disse que virou evangélica e tudo, está sumida Darlene, está com 81 anos, está meio sumida, vamos ver se a gente consegue fazer uma entrevista com ela. Aqui uma foto Ousada dos anos 1970, época da discoteca, está vendo? Olha só que ousadia essa fotografia. Aí a matéria onde ela fala de sua nova vida, como uma mulher evangélica, que ela, nos anos 1950, participando do Miss Cachoeiro, onde ela foi eleita depois perdeu o título porque era de menor e não pôde participar do Miss Espírito Santo dessa época, né? Por conta dessa denúncia de que ela não era de maior. E beleza também ajuda, mais uma matéria aqui, falando sobre a Darlene nos anos 1960, início, nos anos 1960. Vamos ler essa matéria assim, vamos ver aqui, Darlene, cujo nome verdadeiro é Helena Maria Glória Viana, capixaba, de José do Calçado. No Rio de Janeiro, não se fala em São José do Calçado, fala-se em José do Calçado. Nasceu no dia 24 de fevereiro, passou ali pela ZYL9, em Cachoeiro de Itapemirim, a rádio, onde ela começou a carreira como cantora, foi contratada e tal. A matéria é a mesma coisa, fala a mesma coisa da outra matéria, que ela foi para a Rádio Mauá e tal. Olha só, pernas bonitas, rosto idem, talento também. O que mais poderia desejar Darlene Glória? O estrelato explica a artista como atriz dramática. ela já provou que dá para o gênero em recente novela. Isso aqui é no início dos anos 1970, e você vê que desde essa época ela já mostra as pernas, que era o que a imprensa queria mostrar, porque era o que vendia jornal e era o que vendia revista. Já nessa época aqui, que eram os anos ainda 1950, mais ou menos 58, 59, muito mais comportada, com fotos mais artísticas, digamos assim, bem diferente da Darlene Glória que a gente viu nos anos 70. Em toda nudez será castigada nessas incríveis fotos aqui da revista O Cruzeiro. Essa é a nossa Darlene Glória, gente. É isso aí, pessoal. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá e olha, gente, existem centenas de artistas de expressão nacional que são capixabas e a gente não sabe. Eu já fiz um vídeo sobre o Paulo Sérgio, que era capixaba também. O vídeo está com muita visualização, porque ele sofreu um acidente grave, perdeu a vida depois de uma pedrada lançada por uma fã. Uma história bem triste, mas existem outras histórias incríveis de capixabas que foram para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro na época, nos anos 50, 60, e se deram muito bem e você, de repente, não sabe. Estênio Garcia também é capixaba, o Rubem Braga, o Nilton Braga, o Roberto Carlos, a gente vai falar de todos eles aqui no Memória Capixaba. Então, valeu, pessoal. Se você estiver gostando, por favor, deixa um like, se inscreve no canal e a gente vai sempre trazer essas incríveis histórias de capixabas que fizeram sucesso pelo Brasil afora. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba. e aí e aí e aí